Então é isso aí, vamos falar sobre a distância administrativa. A distância administrativa, ela faz parte então, é um item utilizado na escolha das rotas, que a gente já viu. Você tem diversas, você pode ter diversas fontes de roteamento. Não quer dizer, como eu já falei, que um roteador precisa ter um monte de fontes de roteamento. Mas isso pode acontecer. Você pode ter, e vai ter sempre, rotas diretamente conectadas. Você pode ter protocolos de roteamento dinâmicos, como o RIP, EIGRP, OSPF, um BGP. Você pode ter rotas estáticas, várias coisas aqui, vários protocolos, sejam eles dinâmicos ou estáticos, como é uma rota estática. Fazendo parte do teu processo de roteamento. E essas diversas fontes aqui, essas diversas entradas de rotas, elas podem trazer redes, elas podem trazer opções de encaminhamento, opções de redes de destino, de saídas diversas. E às vezes acontece de dois protocolos aprenderem saída para o mesmo destino. E aí, qual protocolo, qual fonte você vai utilizar? Então, a distância administrativa, basicamente, ela deixa a gente ter um critério de decisão entre as diversas fontes que estão trazendo informação de roteamento. Então, veja, a distância administrativa é para a gente comparar coisas diferentes. Eu tenho lá uma rota, um destino que eu aprendi via RIP, EIGRP, OSPF, uma rota estática. São coisas diferentes. Então, eles estão tomando uma decisão sobre, cara, o cidadão aprendeu uma saída para determinada rede por protocolos diferentes. Qual deles eu vou utilizar? É a distância administrativa que vai decidir isso. Basicamente, ele é um valor definido pelo sistema. Então, o próprio sistema define isso aqui para a gente. Existem valores padrões já, padronizados aí na Cisco, no Cisco IOS. Quanto menor, mais confiável é a fonte de roteamento. Então, esses valores são comparados assim. Quanto menor, melhor. O menor ganha. Pode ser alterado via comando, mas isso aqui não faz parte do CCNA. A alteração do valor da distância administrativa não faz parte do CCNA. Então, lembre-se, né? A não ser que seja explicitamente falado, a não ser que seja explicitamente falado, o valor que você tem que configurar sempre vai ser o valor padrão, ok? Sempre vai ser o valor padrão, que é esse valorzinho que está aqui, ó, nessa tabelinha que são os principais valores que você tem que saber. Então, eu preciso decorar, professor? Precisa, tá? Esses valores aqui a gente tem que saber decorar, beleza? Deixa eu trocar a cor aqui da minha caneta. Vou colocar vermelho aqui, ó, tá? Interface diretamente conectada, a distância administrativa dela é zero. Rota estática, seja com a interface como referência ou o IP como referência, o valor dela é 1 por padrão. A gente pode alterar e a gente vai alterar o valor da distância administrativa na rota estática para criar rota flutuante, tá? As rotas estáticas flutuantes são criadas utilizando esse valor da distância administrativa, mas o padrão é 1. Se eu criar uma rota estática sem o parâmetro de distância administrativa, o valor fica 1. EIGRP tem três valores, rota sumária, interna e rota externa. Você considera sempre esse aqui, ó, 90, tá? A não ser que o cara fale explicitamente que ele está falando de uma rota sumária ou de uma rota externa, tá? Rota sumária no EIGRP, ela é 5, a rota sumarizada, tá? EIGRP interno, 90 e externa, 170, tá? Mas, como eu falei, quando o cara falar numa questão e ele citar o EIGRP, é 90, é o EIGRP interno, tá? BGP, ele tem o valor de 20, EIGRP, isso aqui não deve cair, mas ele tem o valor de 100, OSPF é importante saber, 110, ISS 115, esse protocolo aqui, ele é parente do OSPF, tá? E tem começado a ser falado cada vez mais nele, apesar de ele ser muito utilizado, tá? RIP, 120, não importa se é RIP versão 1 ou versão 2, ele tem o valor de distância administrativa 120. Esse protocolo EIGRP, isso aqui também é uma coisa que nem existe mais, tem o valor de 140. Isso aqui também, você não precisa se preocupar com o ODR. BGP interno, valor 200, também outra coisa, né? Aqui, o importante é o que pra gente? É o BGP, com valor de 20, tá? O IBGP, dificilmente alguém vai citar ele aqui no CSNA. E se for desconhecido, tem o valor de 255, que é o maior valor que a gente pode ter aí de distância administrativa, tá? Então, olha só, deixa eu apagar isso aqui, e a gente vai marcar os que você tem que saber, tá? Então, tá aqui, ó, interface diretamente conectada, rota estática, que é 1, EIGRP interno, BGP, OSPF, ISS e é isso aí, tá? Ah, e o RIP, e o RIP. Esses aqui são os principais, tá? Então, interface diretamente conectada, 0, rota estática, 1, BGP 20, EIGRP 90, OSPF 110, ISS 115, RIP 120. Se você for um cara bom de decorar, decore essa tabela inteira. Senão, se você conseguir decorar esses aqui, já tá muito bom, tá? Outra coisa, exemplo de questão. Então, uma questão desse tipo, normalmente vai ser assim. Bem, desse jeitão aqui, ó, um roteador aprendeu rotas via RIP, EIGRP e OSPF para o mesmo destino. Qual protocolo será utilizado na tabela de roteamento? Então, cara, é comparar a distância administrativa, né, ó. RIP, ele tem 120. OSPF, ele tem 110. EIGRP, ele tem 90. Veja, só falou EIGRP aqui, então ele tem 90. Ele vai usar que rota na tabela de roteamento? A rota aprendida pelo EIGRP, ok? Então, é isso aqui que é a distância administrativa e é esse nível de decisão que ela vai ter. Agora, você vai chegar e vai falar assim, ó, ah, professor, mas ele aprendeu uma rota entre o... Duas rotas para o mesmo destino pelo EIGRP. Opa, aí é outra coisa. Aí é a métrica, não é mais a distância administrativa, tá? Então, quem decide entre protocolos diferentes é a distância administrativa, beleza? Entre o mesmo protocolo de roteamento é a métrica que a gente vai ver depois em uma outra aula, tá? Se eu não me engano, é na sequência dessa aqui. Como a gente pode verificar esses valores? Com o comando SHOW e IPROUT, você vê isso daí, tá? Você também tem uma outra opção que eu vou mostrar aqui, que é o SHOW e IPROUT com a rede e a máscara, tá? Ele fala também as coisas daquela rede, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no meu roteador. Eu dei um SHOW e IPROUT nesse roteador, ele tem várias rotas, tá? Então, lembra que a distância administrativa a gente vê aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, entre colchetes, o primeiro pedaço é a distância administrativa. O segundo, ele é a métrica, beleza? Então, aqui, ó, eu tenho rotas apenas diretamente conectadas e estáticas. Veja que todas as diretamente conectadas, ele não mostra a métrica. Porque a métrica é zero. Se eu der um SHOW e IPROUT, vou pegar uma rota diretamente conectada aqui, ó. Por exemplo, essa, 192, 168, 1710, 171 é bom, né? 255, 255, 255, 0. Pronto. Aí ela vai me dar a informação desse cara, ó. Ele está falando aqui, ó, Distance 0. Veja, ele mostra várias informações para a gente quando a gente usa esse comandinho, tá? Então, ele mostrou que ela é conectada. Distância 0, é a distância administrativa. Métrica 0, tá? Ela é diretamente conectada via Giga 1, 0 barra 1.20. Aí, aqui embaixo, ele repete, né? A métrica é zero, Traffic Share Count is 1. Traffic Share Count is 1 quer dizer que eu não estou tendo balanceamento de carga nesse cara aqui, tá? Eu vou falar sobre balanceamento de carga quando a gente falar sobre métrica. Os roteadores suportam balanceamento de carga, sim, tá? Já aí, por padrão, beleza? Então, é isso aí. Com isso, a gente viu o que é a distância administrativa, como é que a gente verifica o comandinho, né? Com o Show IPRout, ou então o Show IPRout utilizando a rede e a máscara. Se eu não me engano, no Packet Tracer, essa opção do Show IPRout com a rede e a máscara não vai funcionar. Você tem que testar lá, tá? Eu estou usando no roteador real aqui, esse comando que eu dei, mas no GNS3 e no IV com certeza vai funcionar. Beleza? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.